Bom, e agora vamos a uma curiosidade. O João Canticastro trouxe para nós uma imitação dos vários políticos numa modinha. Uma análise política, enfim, bastante atual. Aí estão os políticos todos a entrar na roda com ele. O João Canticastro e a modinha é a número 5. Está na moda? É isso, João. Dizem que a vida está má e o salário é muito baixo. Quem ganhar má por pedir, pois pode arranjar um tacho. Olé, olá, esta vida não está má. Olé, olé, em mim ninguém bate o pé. Olé, olá, esta vida não está má. Olé, olé, em mim ninguém bate o pé. Falá, falá, alá, 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 alá. Dizem que a conta está cara, que a portagem é por trás. Que não quer fazer barco ou então que não viaja. Olé, olá, esta vida não está má. Olé, olé, em mim ninguém bate o pé. Olé, olá, esta vida não está má. Olé, olé, em mim ninguém bate o pé. Muito bem, 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 agora estou lá. As firmas vão à valência e as finanças não as deixam. Não pagam fechadas, mas pagam também fecham. Olé, olá, esta vida não está má. Olé, olé, em mim ninguém bate o pé. Olé, olá, esta vida não está má. Olé, olé, em mim ninguém bate o pé. Agora sou eu. Vai, falá, queres entrar sempre a cantar, não é? Eu sei, eu sei. Os clubes de futebol também tomam de um depósito. Compram os jogadores mais caros com o dinheiro e os impostos. Olé, olá, esta vida não está má. Olé, olé, em mim ninguém bate o pé. Olé, olá, esta vida não está má. Olé, olé, em mim ninguém bate o pé. Olé, olé, em mim ninguém bate o pé. Olé, olá, esta vida não está má. Let's go, let's go, let's go, let's go. Olá, olá, olé. Ai, ai, Mário. Olé, olá. Mário, está no disco cascado, Mário. Está no disco cascado, Mário. Olé. Oh, Mário, manda-me isso, manda-me isso, Mário, manda-me isso. Está no disco cascado, vai, cadê-me descabacado. Ai, não descabate o pé. É a modinha dos políticos. Em outubro vai estar mais na moda ainda. João Canticastro depois veio até aqui para nos contar alguns pormenores desta sua modinha e de outras modas que pelos modos estão a pegar. Bom, eu quero lembrar que na edição de hoje temos aqui o grande...